Tem 14 processos, 48.530.41.2016.19. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, Geração e Transmissão S.A., em face do despacho 1855 de 2016, que recomendou ao Ministério de Minas e Energia não conhecer do pedido interposto pela recorrente, com vistas à prorrogação do prazo de vigência da concessão da UHE Miranda. Diretor relator, doutor André Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Por meio do Decreto 93.879 de 1986, foi otorgada a CEMIG a concessão para aproveitar a energia hidráulica de trecho do Rio Araguari, nos municípios de Uberlândia e Indianópolis, no estado de Minas, objetivando instalar a usina hidrelétrica de Miranda, com 408 MW de potência instalada. E em 20 de dezembro de 2004, a usina de Miranda foi transferida para a CEMIG Geração e Transmissão, a CEMIG GT, pela resolução da ANEL de número 407, a qual foi consignada em 28 de julho de 2005 pelo primeiro termo aditivo ao contrato de concessão 7 de 97. Em 12 de setembro de 2012, foi publicada a medida provisória nº 579, convertida na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e regulamentada nos termos do Decreto 7805, de 12. Essas normas estabelecem novo regime jurídico para as concessões de geração outorgadas no regime de serviço público, alcançadas pelo artigo 19, de 1974, de 1995. Em 10 de junho de 2016, por meio da correspondência 157-A, de 2016, a CEMIG protocolou requerimento de prorrogação por 20 anos no prazo da concessão da usina de Miranda e das respectivas instalações associadas. O despacho do ANEL 1855-2016, publicado no Diário Oficial da União, em 2016, decidiu encaminhar os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia, com a recomendação de não conhecer do pedido da CEMIG, por ter sido formulado fora do prazo estipulado na Lei nº 12.783. Em documento protocolado em 28 de julho de 2016, a CEMIG apresentou o pedido de reconsideração contra a decisão proferida no despacho 1855-2016. Em 1º de agosto, o processo foi distribuído para o sorteio público a esta relatoria, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Guilherme Silveira Coelho, representante da CEMIG-GT. Senhor diretor e senhor procurador-geral, muito boa tarde. Aqui é a terceira vez que essa diretoria se defronta com esse tema, pelo que serei breve, mas creio que há necessidade de, sim, repisar os argumentos da CEMIG mais uma vez. São argumentos legítimos, a CEMIG postura, inclusive, judicialmente a prorrogação dessas concessões, nas bases anteriores, visto que o seu contrato de concessão tem uma particularidade, uma natureza muito especial, inclusive no que tange a tempestividade desse requerimento apresentado, que não deveria ter sido apresentado na forma da lei, sim na forma do contrato, como o foi. Então, aqui, mais uma vez, como já relatado, a nota técnica da SCG opina pela tempestividade do requerimento, sem observar, para essa particularidade do contrato, contrato esse, que tinha dentro de suas cláusulas, a cláusula quarta, que falava que as concessões de geração de energia elétrica reguladas pelo contrato têm, em seu termo final, estabelecidos nos respectivos atos de outorga, conforme relacionados no anexo 1, garantidas aquelas ainda não prorrogadas nesta data, a extensão do seu prazo nos termos do artigo 19 da lei 9074. E aqui a grande diferença do contrato da CMIG para os demais contratos que foram, sim, afetados pela lei 12.783, resultado da conversão da medida provisória nº 579, é que a discricionariedade do poder concedente, no sentido de conceder a prorrogação, foi exercida na assinatura do próprio contrato, desde que cumpridas as cláusulas técnicas. E aí, a partir desse momento, a cláusula que já garantia essa prorrogação de concessão desde que tivessem atendido os níveis de qualidade de serviço, ela passou a integrar, então, o núcleo econômico desse contrato. Pelo que o prazo, é claro, faz parte da equação econômica financeira de uma concessão. Então, aqui a CMIG tem um direito legítimo a ver o que não pode haver uma alteração no núcleo econômico do seu contrato pela legislação superveniente. Então, aqui não se está a falar da impossibilidade de alteração do regime jurídico, não é o que se fala aqui, mas sim já de uma discussão sobre a cláusula econômica que já foi feita, a discricionariedade do poder concedente já foi tratada e isso deveria ter sido considerado. E por isso a tempestividade, porque aí a MP579 não poderia ter alterado a questão já regulada pelo contrato, que dizia que seis meses antes do vencimento deste mesmo contrato, ou seja, desta concessão aqui específica de Miranda, deveria então ter sido trazido esse pedido de requerimento de prorrogação. Então, o que se pede aqui a CMIG é que se conheça do pedido de prorrogação apresentado, eis que tem pestivo, e que dele seja encaminhado com a recomendação da prorrogação, e também noticiando que hoje há uma liminar já do Supremo Tribunal Federal, no caso de agora, mantendo a CMIG nessa concessão, nas bases anteriores, e que será o caminho de todos, mas sempre confiando em que essa agência poderá rever seu posicionamento quanto aos demais. Muito obrigado, boa tarde. Procuradoria. Então, trata-se de pedido de reconsideração manejado contra a decisão da diretoria, que recomendou o poder concedente não conhecimento do pedido de prorrogação do prazo de vigência da concessão, feito com fundamento no art. 19 da Lei nº 9.074,95, e no contrato de concessão. A Procuradoria verifica a ausência de fatos novos ou argumentação jurídica suficiente para justificar a alteração da decisão proferida pela diretoria, que considerou que o dispositivo legal invocado pela requerente não é aplicável ao caso, pois foi derrogado pela Lei nº 12.783, de 2013, e considerando tal lei, o requerimento de prorrogação foi protocolado fora do prazo. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do pedido de reconsideração. Recepciona-se o recurso administrativo, pois preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal. Enquanto ao mérito, o capte do art. 1º da Lei nº 12.783, de 2013, estabelece que as concessões a critério do poder concedente poderiam ser prorrogadas uma única vez por até 30 anos, conforme a transcrição. Então, assim dispõe o art. 1º, que a partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de geração de energia hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.74, de 1995, poderão ser prorrogadas, a critério do poder concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 anos, de forma a assegurar a continuidade, a eficiência da prestação do serviço e a modicidade tarifária. Já o parágrafo 7º do mesmo artigo detalha e ratifica a abrangência da lei. Então, assim dispõe o parágrafo 7º, que o disposto nesse artigo aplica-se a concessões de geração de energia hidrelétrica que, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.74, de 1995, foram ou não prorrogadas, ou que estejam com pedido de prorrogação e tramitação. Já o art. 11 estabelece que o prazo para requerer a prorrogação da concessão é de, no mínimo, 60 meses antes do fim da outorga. Então, assim diz o art. 11, que as prorrogações referidas nesta lei deverão ser requeridas pelo concessionário, com antecedência mínima de 60 meses da data final do respectivo contrato ou ato de outorga ressalvado ou disposto no art. 5º. A CMI-GT, nesses termos, deveria ter solicitado a prorrogação da Alguém Miranda até 15 de outubro de 2013. No entanto, encaminhou o pedido em junho de 2016. A diretoria Daniel julgou o pleito em tempestivo e decidiu encaminhar o processo ao Ministério de Minas e Energia com recomendação negativa. A concessionária, por sua vez, alegou no pedido de reconsideração, conforme sustentou o representante da empresa agora, que o pleito de prorrogação do prazo da concessão da usina de Miranda deve ser analisado exclusivamente com base na cláusula quarta do contrato de concessão nº 797, que é ato jurídico perfeito. Afastada a incidência da MP 579, verifica-se que o pedido foi formulado tempestivamente, vez que é protocolado no prazo previsto da cláusula quarta do contrato de concessão, CEMIG 797. A CEMIG discorreu sobre garantia de equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão, na tentativa de calcar a tese de que o contrato da usina de Miranda consistia em ato jurídico perfeito. Note-se, porém, que o segmento de geração no Brasil não está submetido à tarifa de serviço público, como discutido no texto da recorrente, mas sim ao preço sujeito à concorrência no mercado. Não há, pois, garantia de equilíbrio em contratos de geração, diferentemente do que ocorre no segmento de distribuição, no qual até debatemos na parte da manhã essa questão. Além disso, a Lei nº 12.783, de 2013, prevê que o poder concedente indenize, no término da concessão, os investimentos realizados pelos geradores, o que contradiz a alegação da recorrente de que o prazo contratual integra as cláusulas econômicas do contrato da usina de Miranda, que assim dispõe que a empresa, ao assumir uma concessão, considera no preço nas condições ofertadas o prazo para amortização dos investimentos realizados e remuneração do capital, normalmente no setor elétrico, tendo em vista os vultuosos investimentos e estabelecimentos de limites tarifários. Isso é possível ao considerar que o prazo integra as cláusulas econômicas do contrato, sendo matéria de natureza contratual, o qual deve resultar de sólidos estudos de viabilidade econômica financeira em observância dos custos, lucro, amortização de investimento, tarifa e receita alternativa e acessórias, é o argumento da empresa. Então, desse modo, não há que se falar de equilíbrio econômico e financeiro como justificativa para preservar as cláusulas de prorrogação do contrato de concessão da usina de Miranda. A administração pública tem a prerrogativa de alterar as normas que regem as concessões, fundamentada nos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e na indisponibilidade do interesse público. E nesse espírito é que a medida provisória 579, de 2012, que culminou na Lei nº 12.783, de 2013, foi editada. Em sentido contrário ao defendido pela CEMIG-GT, entende-se que a lei alcança todas as concessões de geração hidrelétrica referenciadas no parágrafo 7º do artigo 1º, o que inclui a usina de Miranda. A recorrente, nessas circunstâncias, deveria ter atendido ao prazo de 60 meses antes do termo de vigência do contrato, o que correspondia à data limite de 15 de outubro de 2013 para solicitar a prorrogação da usina de Miranda. Ressalte-se ainda que a decisão de prorrogar a concessão é de competência do poder concedente, conforme o parágrafo 5º do artigo 2º do Decreto 7805, de 14 de setembro de 2012. Assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48.500.003041.2016, dígito 19, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CEMIG no mérito negar e provimento, mantendo na íntegra os termos do despacho 18.55, de 12 de julho de 2016, emitido pela diretoria Geral Danel, que encaminhará os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia, com a recomendação de não conhecer do pedido formulado pela CEMIG-GT de prorrogação do prazo de vigência de concessão da usina de Miranda e das respectivas instalações associadas por ter sido formulado fora do prazo da Lei nº 12.783. É o voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, proclamo que a diretoria colegiada Danel decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela CEMIG geração e transmissão S.A. e no mérito negar-lhe provimento, mantendo na íntegra os termos do despacho 18.55, de 12 de julho de 2016, emitido pela diretoria Geral Danel, que encaminhou os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia, com a recomendação de não conhecer do pedido formulado pela CEMIG-GT de prorrogação do prazo de vigência da concessão da usina hidrelétrica Miranda e das respectivas instalações associadas, por ter sido formulado fora do prazo estipulado pela Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013. Solicito ao senhor secretário que chame o próximo item de pauta.